O convidado super especial, internacional pelos Mambas, já passou por vários clubes ao nível de Moçambique, ele chama-se José Ventura Grubo, mais conhecido por Grubo, todos nós chamamos de Grubo, hoje vamos ter dois tempos de conversa com ele, vamos falar de postular e daqui a um pouco de perspectiva para o futuro, antes de mais, Grubo, como é que está, de saúde, como é que está a ser o seu dia-a-dia durante essa pandemia do coronavírus, em termos físicos, como é que está a se manter para quando voltarmos ao campeonato que está a um nível desejado? Boa tarde, eu acho que a saúde está a correr a mim muitas dias, apesar da pandemia que tem existe, a pandemia que tem existe, mas acredito que brevemente irá passar e voltará tudo à norma. Quanto à condição física, certamente que não está no meio do cérebro para que todos estejam os treinos, mas logo depois do sinal verde, eu acredito que vai-se consertar as forças e estar aí intacto. Quando começaram a praticar futebol, optaram pela posição por conta de lança, médio, defesa. O que fez com o Grubo optar-se pela posição de guardaredes? Foi uma tarde bela e nós tínhamos déficit de guardaredes e como o mais alto, mais experiente, o mais responsável que tem aqui, a gente decidiu alterar, mudar de posição. Para o guardaredes, está a resultar? Está, está, está. Qual foi o seu primeiro clube sénior em termos de aparecer na posição de bola mesmo? Foi o Conchassó. Eu cheguei no Conchassó ainda de menino e eu aprendi aquele sénior. Que dificuldade teve que atravessar e lutou para ultrapassar para conseguir chegar à equipe atrincipada? Qual foi essa pedra que o Grubo teve de ultrapassar para chegar a mais alto nível? De tantos problemas que eu tive, o problema que eu acho que foi uma servida elevada para mim foi a condição financeira que eu encontrava na altura, que a família encontrava-se na altura e eu era obrigado a ajudar a minha mãe no negócio durante o dia, para que o tarde fosse à escola. Não havia tanto tempo assim para o treino, mas tentava arranjar uns 30, 40 mil só para fazer alguma coisa. Eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive isso e isso aconteceu até chegar em equipe sénior. São poderes dados guardaredes ou não por isso, diferente de outras posições nas quatro linhas? São poderes dados, né? A Moçambique, o guardeiro é valorizado sim, se calhar é melhor do que a Europa. Não em termos de imunitarismo, não em termos de valor. Por exemplo, é muito valorizado sim. Isso constitui a verdade. O Grubo já mudou de clube por insatisfação. Agora, eu sei que estás a falar exatamente com o Acha de Sola, eu não tenho nenhuma vergonha, nem medo de falar disso, eu acho que não nos acertamos, mas eu vinha falando com o colega já muito antes da época terminar que eu dificilmente continuaria porque há condições que o Virgo exige fora salário, há condições que eu acho que o clube na altura não estava em condições de oferecer o Virgo fora salário. Então eu acho que o indicador tem de estar totalmente satisfeito, e eu não estava, mas é assim, o Costa de Sola luta pelo título, o Encomate luta pela manutenção, então se tu vais ao Encomate e oferece-te as mesmas condições que o Costa de Sola pode oferecer, é bom, mas prefiro trabalhar no Encomate e trabalhar bem, estar sobre pressão e não estar a ser farruçado. É verdade, costuma-se dizer que para ir à seleção, na maior parte das vezes, nem sempre, o jogador deve estar em um clube de altura, a um nível muito top no tal país, e a sua ida em Encomate não passou pela cabeça que poderia não ser chamado de seleção, o teu trabalho, o teu esforço já te garantia que poderíamos continuar a ir à seleção? Eu acho que aí da seleção não depende do clube, depende da qualidade que o jogador tem, eu quando saí de Costa de Sola eu sabia que algumas pessoas iam me protocar, mas uma das coisas que me fez optar pelo Encomate e tantos outros clubes que estavam interessados, clubes top, é que eu sabia que lá encontraria um treinador que estivesse à altura de me dar o que eu precisava no momento. Mas como é que tem superado algumas faixas que eu tenho cometido durante o jogo? Falo em termos mentais, para que o próximo jogo vá, enquanto já esqueceu o que aconteceu, o que passou, passou. Eu acho que a coisa mais importante é não esquecer quem sou, como é que apareci neste momento. Pessoas para criticar serão muitas e isso jamais acabará. Então, eu penso que o mais importante é focar-me nas críticas construtivas e tentar melhorar certas coisas que não estão a ocorrer tão bem na minha carreira. Agora, quanto a superação desses aspectos, eu acho que as minhas filhas têm ajudado bastante, porque sempre que eu penso nelas, as coisas mudam. Sempre que eu vejo elas, vejo que não posso trabalhar por elas. Exato, eu não posso trabalhar pelas pessoas, mas sim por elas. O que deve-se mudar entre os visitores para que hajam mais guardaredes a jogar no estrangeiro? Só me recordo que o Capão, o Vitor, o Capão Machaquelo, mas por um tempo muito ouro, já era um pouco mais velho. Mas depois disso, já não me recordo de nenhum guardaredo de ter sido transcurrido pelo estrangeiro. O que devemos fazer para mudar este cenário? Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente de várias outras que tenho que estar aqui no Brasil. Eu acho que a única coisa que está a faltar é a promoção. Eu acho que é só isso, é a promoção que está a faltar. Porque em termos de qualidade, temos guardados com uma qualidade invejável aqui no país. José Grupo, como praticante, como uma pessoa que está na seleção nacional, vive o ambiente da seleção nacional. De acordo com a nossa qualificação, valor e condições que temos, Moçambique tem tudo para ir ao canto dos cabelos? Eu penso que, a minha opinião pessoal, eu penso que se formos olhar a qualidade que os atletas do campeonato tem, nós já deveríamos estar no canto. já deveríamos estar a currar os mais. Eu acho que existe sim a possibilidade de irmos ao canto e vamos voltar para isso. Bom, dizem que, senhora vai para cá, não tem nenhum problema, mas uma questão tem a ver com a seleção nacional. É possível irmos a bocadinho? Com a seleção com os temos a partir de mim? É, é possível, é possível, é possível, é possível. Porque, como eu disse do princípio, nós temos jogadores com muita oportunidade, eu acho que é possível. Bom, durante muitos anos que eu tenho acompanhado o futebol nacional, tenho percebido que muitos jogadores, no ativo, não perspectivam o futuro pós-carreira. E gostaria de saber se projeta alguma coisa ou fazer algo depois de terminar a sua carreira, o futebolista. Pergunta complicada. Sim, é claro. Eu acho que, como jovem, eu tenho meus sonhos, né? E os sonhos vão muito além de futebol. Eu acho que um dia poderia concretizar. Eu tenho meus sonhos. Bom, vamos tentar buscar um pouco o que são os sonhos, mas são os sonhos que estão dentro do futebol, são extras futebol. Depois de jogar futebol, afasta-se de futebol e decide seguir outras carreiras ao jogo. Vai ser mesmo futebol como treinador, como dirigente, como quem? E aí, na verdade, o meu sonho não tem nada a ver com futebol. Mas, de uma ou de outra maneira, assim que terminar a carreira, estarei ligado ao futebol. Mas o sonho em particular não tem muita coisa com o futebol. Futebol. Estreou na seleção em 2011 e qual foi o momento mais feliz do José Gonulves na seleção na segunda competição? 6! A pergunta é complicada, mas o momento mais feliz que eu tive foi a altura que eu entrei. Eu entrei por acaso em 88 minutos e só fiz 4 minutos no jogo. Mas eu acho que aquele foi o momento mais feliz da estreia. Qual é aquele jogador que deseja jogar fora de Moçambique? E no momento da posição, qual é o curto de sonhos de dizer que jogo fora de Moçambique? Ou concretamente na Europa? Qual é o outro jogo? Real Madrid. Qual é o outro jogo? Real Madrid. Qual é o guardaredes que José Guilubo admira ao nível nacional? Eu dou a minha cara e digo, ainda não vi um guardaredes à altura do início. Eu acho que é o único presidente do país que está ao mesmo nível. Não é grande problema. É ser sincero com as coisas. É o que a pessoa acha. Sim. Passou por muitas dificuldades quando iniciou sua carreira ainda nas escolas, na formação, iniciados, juvenis. e que conselho dá aos riúdos que querem seguir a carreira futbolista nesse momento? É complicado. Para quem quer iniciar a carreira futbolista? Primeiro, primeiro, primeiro. foca-te na escola, estuda. Segundo, trabalha e esforça-se. Trabalha no sentido de trabalhar com o futebol. Treina, 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 treina e treina porque as coisas irão aparecer. Acha que atualmente é possível? Vai considerar a escola com o futebol? Já, mas eu também compartilhava da mesma ideia. Eu também achava que não fosse possível, mas eu acho que é possível. Outra coisa de dizer, é possível, pois carreira, viver bem, não sabia? Viver bem não. Não é possível, mas eu penso que com um bocadinho mais de concentração para ver razoavelmente até que pode. O jogador no Santana, 90% do jogador no Santana sai de família pobre. Não vou estar aqui para dizer as coisas, é verdade, sai de famílias pobres. Então, depois, terá que, claramente, depois de conseguir estar no auge não vai abandonar, obviamente, a família. Então, sendo a maioria das vezes o único da família que consegue subsair, terá que ajudar a família, terá que tentar construir a casa, terá que fazer uma série de coisas. E outro ponto, terá que viver com um jogador de futebol. Porque tem que estar a um nível. Sim, tem que estar a um nível. Como sabe o inscrito que estão aí para criticar sobre, terá que estar a um nível de um jogador de futebol. E um pouco que a gente ganha é meio complicado. A boa gestão de valores que os jogadores ganham tem a ver um pouco com o nível de escolaridade ou com um pouco de desliz, porque amanhã teremos mais e vamos usar. Acho que tem até a ver com esses dois. Porque eu conheço alguns jogadores que até foram para mim à escola, mas estão na mesma situação. Eu acredito que seja um partido. José Grupo, para quem vão os seus eternos agradecimentos por aquilo que Grupo é hoje? Sem dúvida, a nossa caminhada a quem o suporta desde o princípio até o sucesso, ou desde a dor até o sucesso. Quando a pessoa aqui Grupo tira o chapéu e merece todo o respeito seu, por tudo o que fez por ti. Para mim é Deus e depois a minha Santa Mãe. E um agradecimento especial também ao meu pai e aos meus irmãos, que sempre me deram aquela mão e ao meu padrinho. Eu sempre estive presente em todas as situações, já passei por situações extremamente completadas, já passei por visão por dos anos. E são essas pessoas que sempre estiveram por perto. Então, agradecimento especial ao meu boss, como eu costumo dizer aqui, do Mica Escumbar. É um grande grande fêmea no quadrinho e a todos que têm me apoiado. Um abraço super especial ao meu Brad. É um dos poucos guardarindos que têm estado ao nível de turco, ao nível da cidade. Machaqueiro, Costa de Sol. Eu acho que atualmente ir ao 10º não é fácil. Para qualquer jogador. Mas se estás lá, é por mérito pelo trabalho. Então, os moços, parabéns. Música